Porque esta é a grande verdade, meus irmãos. Ninguém pode ser perdoado antes de perdoar. Eu estou dizendo que o judaísmo está ensinando o cristianismo. Você nunca me dirá que você tem perdão de Deus se você não perdoar a quem te ofender. Você vê que isto é tão importante, que quando Jesus foi questionado pelos seus discípulos e disseram assim, ensina-nos a orar, o que Ele disse? É assim que se ora, Pai nosso que está no céu. Santo é o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, tudo isto é providência de Deus. Nos dá hoje, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E apóstolo São Paulo sabia que isto era tão importante, que ele não deixou isto para ser celebrado uma vez por ano. Ele disse, não se ponha o sol sobre a sua ira. Você não pode deixar um dia terminar com raízes de amargura no seu coração. Agora eu paro aqui, paro aqui, para perguntar aos meus amados irmãos que estão aqui hoje à noite, nesta solenidade, nesta hora tão solene, quantas pessoas na história da sua vida te ofenderam? E quantas raízes de amargura você guarda no coração? Eu quero falar isto assim, antes de pregar uma coisa desta, eu, César, sou chamado a viver o que eu estou ensinando para vocês. E você não imagina e não pense que minha vida é uma vida e é um caminho de flores. Tem encontrado homens que têm mágoas no coração com a esposa. Tem encontrado mulheres que guardam certos sentimentos rancorosos lá dentro. Dizem, não, não tem não, mas está lá. Tem coragem, está lá dentro guardado. Tem encontrado pessoas, sabe, até irmãos que não entendem isto. Isto está na mensagem, possuindo as portas do inimigo. Nós vamos vencer a satanás. Eu vou dizer para você, nós estamos aqui soltando um carretel, que às vezes fica preto, porque se você não liberar perdão, e não perdoar, e não tiver a grandeza de ir procurar até quem te ofendeu, não é esperar que aquela pessoa venha a você não, você ir a ela e dizer, meu irmão, eu sou tão grande, olha, eu sou um filho de Deus, eu estou fazendo festa, porque Deus fez uma expiação grande por mim. Aleluia! Aleluia! Veja, se você não faz isto, sua vida fica travada. Você é um candidato a ter câncer, a ter problemas de pressão, a ter problemas na sua vida, você precisa liberar, você precisa desentender, se você não perdoar, Deus não te perdoa também. Então aquilo que te ofendeu, que te machucou, você é grande, você é maior, porque o seu alvo é Cristo, é céu, é vitória. O seu alvo é ver Satanás debaixo das plantas dos seus pés. Negócio não vai para frente. Olha, você vive amarrado, você não sabe porque é que você ora, e as suas orações não são respondidas, e tudo dá errado, e você diz, mas onde está o Deus da Bíblia? Está aqui diante de você, dizendo a você que você precisa limpar seu coração. Não admito, não é admissível, que você tenha uma raiz de amargura. Lembre-se disto, quem fez alguém se levantar contra você, foi o diabo, e nós queremos vê-lo derrotado. Aleluia! 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 Então quando você tem isto, você tem o quadro perfeito, não adianta eu falar sobre Páscoa, e falar que o Cordeiro morreu, sem que você primeiro reconheça, que há uma coisa que é importante, que o Senhor morreu para te perdoar. Mas se você não perdoar, aquele sacrifício não é para você. Não terá nenhum efeito na tua vida. Aleluia! 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 Mas eu queria perguntar, por que é tão importante? Por que não tem coisa melhor, do que você sair daqui e voltar para casa, e botar a cabeça no travesseiro, e dizer, o Senhor está comigo. Aleluia! Aleluia! Você sabe, você entendeu o que eu disse? Aleluia! Aonde fica estas coisas? Cadê os problemas? Cadê os desafios? Aonde fica isto? Some e desaparece, se o Senhor está com você, o Senhor dos Exércitos está conosco. Ora, você põe a cabeça no travesseiro, e diz, eu não sei o quê, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas eu sei de uma coisa, a vitória é minha. Então dá para fazer festa! Mas o ponto de partida chama-se... Perdão! Quando o profeta pregou a mensagem, fé perfeita, diz, a fé perfeita está baseada no perdão. Perdão! No perdão! No perdão! Aonde está? Perdão! Esta é a razão, porque podem falar, podem criticar, podem dizer, estou tranquilo. Eu posso olhar dentro do meu coração, posso olhar dentro do meu coração, e eu sei de que Ele me perdoou, porque eu também perdoei aqueles que me devem. Louvado seja o nome do Senhor! Agora pense como é bom você voltar para casa. Como é bom você voltar para casa, botar a cabeça no travesseiro e dizer, tudo vai se resolver. Mas não se engane, não! Não haverá descanso para uma alma, que não entender a necessidade do perdão. Falando de verdade, alguém já parou aqui para pensar as coisas feias, horrorosas, hipócritas, sujas, baixas, que já fez na vida? Tem alguém aqui que já fez coisas horrorosas? você já parou para chorar a sua desventura, a sua imoralidade? Você já disse para Deus, obrigado por ter me perdoado. Agora me diga com verdade, as coisas que alguém já fez contra você, são menores ou são maiores que as que você fez contra Deus? E por que que então você não sabe perdoar? Você pensa que você é dono do céu, e é só você, que Deus não se importa com os outros, Deus se importa com as baixezas das pessoas. Eu quero vir aqui hoje à noite dizer, sabe de uma coisa irmãos? nós vamos voltar para casa celebrando o dia da expiação aqui hoje. Ele perdoou os meus pecados. Ele perdoou os meus pecados. preste bem atenção, preste bem atenção, você tinha falhado contra Ele, e Ele veio e te perdoou. Ele foi até você e disse, eu te perdoo. Mas você não tem coragem de ir para quem te deve e dizer, eu te perdoo. Você fica esperando Ele vir e dizer, vai ter que vir me pedir perdão. libera seu filho, libera sua mulher, libera seu vizinho, libera seu parente, libera todos que já falaram mal de você, que te ofenderam. Solta as cordas hoje à noite. Vamos fazer deste o dia mais importante da nossa vida. Amém. 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 Amém.